No futuro próximo, grandes corporações militares desenvolvem um exército de clônicos. São nada mais nada menos do que soldados geneticamente modificados e aprimorados para desvendar e desbravar novos planetas. Mas para receberem o financiamento de seus projetos, eles criam um grande programa de TV, uma grande arena onde seus soldados vão se enfrentar, trazendo assim muita audiência, muito dinheiro, muito patrocínio. Em Reload, você é um desses soldados ciberneticamente modificados que caem numa ilha de paraquedas, eu já vi isso em algum lugar. Você cai numa ilha de paraquedas e o seu grande objetivo é conquistar a maior quantidade de fama, não só cativando o público, mas ajudando a sua equipe para alcançar a vitória, ferindo os adversários e várias outras maneiras. Inclusive colocando e desativando armadilhas no meio da arena. Em Reload, as grandes corporações estão em busca de dinheiro, patrocínio e grande poder. Mas você só está interessado na fama. Bora conhecer as regras de Reload. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. A primeira coisa que você vai ter que fazer em Reload é escolher qual o modo de jogo. E dependendo do modo de jogo, a gente tem alguns mapas também para definir. Tem o modo de jogo normal, onde a gente pode jogar Battle Royale todos contra todos ou em batalhas em equipes. E também tem o modo de jogo de caça-bandeira, que tem os mapas diferenciados que vão entrar aqui com um objetivo diferente, um modo de final de jogo diferente. A gente não vai entrar em detalhes desse modo, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Digamos que você vai escolher então o modo normal, Battle Royale, você vai escolher também um mapa baseado na quantidade de jogadores. Você também pode fazer o seu próprio mapa. E aí o manual diz algumas dicas de como você montar o próprio mapa, como ficar legal. A questão só é que ele não sugere diferenciar a forma da disposição do mapa. Então ele diz que essa forma aqui deixa o jogo equilibrado. Qualquer coisa que modifique esse desenho pode desequilibrar as regras do jogo. Feito isso, a gente vai fazer as escolhas dos personagens. E são muitos personagens contando aqui com as expansões, certo? E se você for escolher jogar o modo Rumble, cada jogador vai escolher dois personagens. Essa escolha de personagens é dada da forma que você preferir. Se for no modo normal, cada personagem, cada jogador vai controlar apenas um personagem e ele vai usar esse mesmo personagem no decorrer de toda a partida. Escolhido o mapa, uma das peças mais importantes é essa aqui que é, digamos, uma torre central, certo? Que, como eu acabei de falar, ela fica no centro. Além disso, a gente vai colocar algumas pecinhas de barreiras. Elas vão ficar, geralmente, na volta da torre baseada no mapa. Essas barreiras, elas impedem o movimento e elas também impedem o campo de visão para combates à distância. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Outro detalhe importante no mapa são essas coordenadas aqui. Elas contêm nelas as faces dos dados, vai do 1 ao 5 e a face de caveira. E elas vão ficar na volta, nas extremidades do mapa. O mapa diz, conforme a gente tem que montar elas. Além disso, o mapa também vai dizer se a gente tem que botar alguns portais ou algumas fichas de equipamento de nível 2. Note que a única diferença dos lados, dos tabuleiros do personagem, é essa aqui. Isso aqui é o lado de autocura. Ou seja, se no final do seu turno você tiver um dadinho aqui, que foi um dano, que sofreu, e tu não estiver numa zona que esteja contaminada, você vai remover esse dado daqui. Então você vai estar curando, porque isso aqui é praticamente seu marcador de vida. Você vai colocando dados aqui, além de ter menos dados para você fazer as suas ações, quando você chegar ao quarto dado, ou seja, ao quarto ferimento, você dá o reload. E o reload é como se você estivesse resetando o seu personagem. Escolhido o personagem, você vai pegar a sua miniatura. Você também vai pegar 5 dados. Vou deixar aqui próximo do seu tabuleiro. Você vai pegar as suas 6 armadilhas. Também vai colocá-las viradinhas para baixo ali no seu tabuleiro. São duas de cada símbolo. Pedra, papel e tesoura. Então a gente vai deixá-las aqui. Suas 3 barreiras. O seu marcador aqui de identidade do seu personagem. O seu tile de esconderijo, que você pode construir depois. E no caso da eco, a gente também tem essa fichinha aqui de invisibilidade para mostrar o poder especial dela. Feito isso, cada jogador vai pegar duas cartas de equipamento nível 1, ou seja, que tem uma estrela, e vai escolher uma delas para ele começar. Alguns equipamentos podem ser carregados. Aí a gente tem aqui os símbolos de mãozinhas, que são armas principalmente. Outros vão ser equipados no tórax, no corpo do personagem. A gente vai ter também alguns equipamentos para cabeça, alguns capacetes. Temos também algumas ferramentas que ocupam uma única mão. E tem algumas ferramentas, alguns itens que não ocupam lugar nenhum, que ele fica na sua mochila. Certo? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mais ou menos, lá na hora do combate. Enfim, você vai receber dois e escolher um para ficar. Quando você escolhe algum item de duas mãos, você vai colocar ele aqui no meio. Se for um item de uma mão só, como no exemplo desse kit de ferramentas, você vai colocar ele em uma das suas mãos. Perceba que a gente tem espaço respectivo também para colocar itens de coletes, por exemplo, e itens de capacetes. Você também tem que definir as equipes. Então, você vai pegar um marcadorzinho desse daqui. Se você estiver jogando cada um por si, cada um vai ter um marcador desses. Se você estiver jogando entre equipes, você vai usar um marcador para toda a equipe, certo? Aí você vai pegar o seu ID de personagem e vai colocar aqui no início. Todas as conquistas que você vai adquirindo durante a partida vão sendo colocadas aqui. Quem chegar nessa estrela aqui se torna o superstar e imediatamente é declarado o vencedor da partida. Um desses objetivos que você pode conseguir são os beacons, que é um marcadorzinho aqui, que é como se fosse uma caixinha caindo de parquedas, certo? Eles vão em todas as florestas, todas as planícies e em todas as montanhas. Perceba que todas as vilas, as aldeias, elas recebem um marcadorzinho de ferramenta número 2, de item nível 2. Outra coisa que você tem que fazer antes de começar a partida é preparar esse tabuleirinho aqui de proezas, certo? Ele vai ter alguns objetivos que a gente vai colocar nele. Essas cartas de objetivos são essas que tem o verso do troféuzinho. Você vai dar uma bela misturada nela. E você vai abrir três. Algumas delas são objetivos imediatos. O primeiro que fizer aquilo ali ganha um troféuzinho. Outros delas são objetivos de final de jogo. Aqui a gente vai comparar aquela pessoa que mais tem aquele tipo de recurso para ganhar aquele troféuzinho. E por falar em troféu, a gente também coloca então um marcadorzinho de troféu em cada um desses espaços aqui embaixo. Quando alguém completa um desses objetivos imediatos, essa carta é removida. Esse troféu vai direto lá para a trilha do jogador e a gente abre uma nova carta. Note que a gente também tem algumas cartas de eventos. Os eventos só começam a acontecer depois que todos os jogadores fizerem seu primeiro turno. E então, entre um jogador e outro, a gente vai abrir uma carta dessas. Note que algumas cartas fazem com que a gente pontue o evento que seria apenas no final do jogo imediatamente. Então, pode ser que você tenha que correr atrás desses eventos de final de jogo bastante cedo, porque esse evento aqui do anúncio pode acontecer a qualquer momento. Além disso, a gente tem um outro anúncio que ele pode descartar um desses objetivos. Então, ele vai pegar ali um desses objetivos aleatórios, ou a gente sorteia, ou enfim, e vai remover, abrindo outro no seu lugar. A primeira coisa que você tem que fazer em Reload é verificar, na sua vez, se a sua miniatura está ou não no mapa. Se o caso for negativo, se ela não estiver lá no mapa, no meio da luta, no meio da peleia, você tem que cair de paraquedas, certo? Você vai estar, obviamente, fora do mapa na sua primeira rodada, e caso você tenha tido que dar Reload, você vai também ter saído do mapa. Então, são essas as duas formas de você cair de paraquedas. Como é que funciona essa etapa para cair de paraquedas? Note que a gente tem aqui a torre central. Você vai escolher qualquer um dos tiles na volta da torre central. Então, digamos que eu queira mirar aqui, certo? Feito isso, você vai pegar dois dos seus dados e vai rolá-los. Muito bem, eu tenho aqui o resultado 3 e o resultado 4. O que isso acontece? Eu pego aqui, por exemplo, a fichinha do 4, posso trazê-la até aqui só para ilustrar, para ficar mais fácil de visualizar, e posso pegar a fichinha do 3. para eu mostrar de onde eu mirei e para onde que eu deveria ir. Se as localidades aqui são opostas, eu consigo chegar exatamente onde eu mirei. Se, por exemplo, ao invés do 3, eu tivesse rolado o número 5, eu teria pego essa fichinha aqui, e ela vai aqui nessa face, entendeu? Nessa região, é como se fosse a direção dos ventos. E aí eu tenho que escolher uma dessas duas peças para eu iniciar, né? Ou seja, eu mirei ali no paraquedas, só que o vento me empurrou para uma dessas duas aqui. E aí eu posso escolher. Vamos dizer que eu vá aqui para a montanha, certo? A gente não precisa necessariamente colocar essas pecinhas na volta do tile que a gente está mirando. Eu só coloquei aqui para a gente ter uma ilustração melhor. Muito bem, por mais que Reload seja um jogo com dados, a gente não vai fazer as ações baseadas na aleatoriedade dos dados. A gente vai fazer as ações de uma forma um pouquinho diferente. Como é que funciona? No início do seu turno, então, se você já jogou algumas partidas, provavelmente seus dados vão estar nessa lateral aqui, ou na sua reserva aqui de cadeiras, certo? A gente vai falar sobre essa linha aqui daqui a pouco, tá? Mas enfim, você vai puxar todos os seus dados aqui para a sua reserva de defesa, tá? A gente vai falar sobre ela depois também. E esse aqui para cá, enfim. E aí, a partir daqui, a gente vai poder fazer as nossas ações. Só que ao invés de a gente rolar os dados, como eu falei, a gente vai simplesmente alocar os dados mudando o valor. Então, por exemplo, a ação de mover faz com que eu mova a minha miniatura um espaço adjacente, né? Para qualquer tile que esteja encostando de onde eu sair. Se eu for mover em um portal, eu posso sair em outro portal. Não sei se vai estar aparecendo na câmera aqui, mas ali embaixo tem outro portal, né? Então, digamos que o portal estivesse aqui, ó, né? Eu poderia, com um movimento, mover de um para o outro. Se eu for entrar em uma montanha, essa aqui, por acaso, está de cabeça para baixo, eu gasto dois pontos de movimento. Ou seja, eu teria de gastar ali, né? Vou pegar aqui o quatro. Um, dois dados para entrar em uma montanha, certo? E assim vai indo. Ação de movimento, então, super simples. Lembrando que, com o movimento, eu não posso passar, por exemplo, uma barreira de outro jogador. Se eu tiver uma barreira minha, então, digamos que eu tenha botado essa barreira aqui, eu posso cruzar a minha barreira livremente. Segundo tipo de ação é ativar, né? Tem esse simbolozinho aqui de ligar para quem usa o computador. Alguns tiles, algumas peças, como essa aqui, por exemplo, da vila, ela vai ter esse simbolozinho aqui de ativar, tá? Nada mais é do que fazer o que está aqui. A gente não vai entrar em detalhe em todos os efeitos, mas o que mais vai aparecer é esse aqui da vila e o da torre central lá. Esse aqui da vila, você vai pegar três cartas de equipamento nível 1 e vai ficar com uma delas, né? Simples assim. Esse tile aqui central, vou desmanchar o mapa mesmo, né? Fazer o quê? Esse tile central, você vai pegar os seus beacons que você coletou e você vai colocá-los na sua trilha, certo? Então, esse aqui é o jeito de você conseguir pontuar o objetivo dos seus beacons. Estraguei o mapa, fazer o quê? Então, você vai simplesmente, para ativar o local, você vai botar um dadinho ali. Sempre começando da esquerda para a direita, porque você vai querer os valores maiores, obviamente. Terceira ação possível é a ação de coletar. Eu acho que é esse o nome, né? Você vai botar o dadinho ali e você vai interagir com alguma ficha que esteja no tabuleiro. Seja, por exemplo, para coletar beacons, aí você vai colocar eles aqui no seu tabuleiro, ou seja para pegar esses equipamentos de nível 2. E aí, da mesma forma, você vai pegar duas cartinhas, lá como no início, duas cartinhas, e ficar com uma. Nesse momento que você pega equipamento, você pode reajustar aqui o seu inventário, né? Botar aqui, trocar a arma que você está usando, mudar aqui o equipamento que você está usando, enfim. Você pode reajustar isso aqui. Qualquer equipamento que você não esteja usando imediatamente, ele vai ficar aqui do ladinho, na mochila. Outra ação possível é realizar um ataque. O ataque, tem esse símbolo de faquinha aqui, né? Você vai pegar e colocar o dadinho ali com o símbolo de caveira, certo? A gente vai falar sobre o ataque um pouquinho depois de falar o restante das outras ações. Mas por que eu falei o ataque aqui primeiro? Percebe que essas quatro ações que a gente falou, elas têm um fundo branco. Isso quer dizer que elas são ações irrestritas, ou seja, ações que você consegue fazer, mesmo que tenha um oponente no mesmo espaço, ocupando o mesmo espaço que você, certo? Então, são ações que você pode fazer, independente se tem gente ou não contigo. Já essas ações com fundo preto, você só consegue fazer se não tiver um oponente no mesmo espaço que você. Uma delas é construir. E construir, você pode construir tanto o seu abrigo, quanto colocar uma armadilha, quanto colocar uma barreira na volta do espaço que você está. Pode ser em qualquer um dos espacinhos esses, né? Dessas divisas entre dois tiles. Colocar uma armadilha, você simplesmente vai colocar a armadilha ali, certo? E aí quando o outro jogador entrar no espaço que tem uma armadilha que não é dele, ele vai dizer pedra, papel ou tesoura. E aí, se ele ganhar da armadilha, além de desativar a armadilha, ele também vai ganhar um pontinho aqui, né? Uma recompensa por ter desativado uma armadilha. Se ele empatar, né? Digamos que ele disse pedra e deu pedra, ele não vai acontecer nada com ele, mas quem colocou a armadilha, como ela foi ativada, mesmo não tendo pego no outro jogador, como ela foi ativada, quem botou a armadilha vai ganhar aqui uma recompensa da armadilha. Se ele perder, né? Digamos que ele botou aqui tesoura, e aí, opa, armadilha de pedra, ele perdeu. Além de o dono da armadilha também ganhar essa fichinha aqui, a pessoa que caiu na armadilha vai sofrer um dano. Então, ele vai lá no tabuleiro dele, pegar um dado da reserva dele, o menor dado que ele estiver na linha de defesa dele, e vai colocar lá no seu dano, certo? A outra ação que a gente tem disponível aqui é a ação de curar. A gente tem que ter um dado aqui para fazer essa ação, certo? E, obviamente, a gente tem que ter um dado lá de ferimento. Então, essa aqui, percebe que ela não tem um número? Então, essa aqui a gente vai rolar o dado. Se, por acaso, na hora de rolar o dado, eu rolar caveira, eu vou posicionar aqui, ou seja, eu só posso fazer essa ação uma vez, né? Rolei caveira, eu curo dois ferimentos. Então, eu consigo tirar até dois dados de lá. E eles vêm direto aqui para eu poder já utilizar eles. Nota que nesse turno eu não consigo curar mais. Alguns personagens também têm algumas ações que estão lá no seu tabuleiro. Aqui, por exemplo, a Eco, ela pode botar aqui um 4 para ela se tornar invisível. E o que é invisível? Ela vai pegar esse tile aqui dela e vai virar para o outro lado, né? Ou esse lado aqui, enfim. Vai virar para o lado invisível. Acho que é esse aqui, hein? O que é o lado invisível? Seja que ela, seja que nas florestas, jogadores que estão invisíveis não podem, invisíveis, intocáveis, sei lá, eles não podem ser alvo de ataque à distância a não ser que eles estejam, que o atacante esteja no mesmo espaço que você. Se você está no ataque à distância, por exemplo, na Eco aqui, ela não pode sofrer esse ataque porque ela está camuflada aqui, está invisível. E assim, cada personagem vai ter suas peculiaridades. Alguns para colocar algum dado e outros com uma habilidade passiva. Certo? Mas a gente não vai entrar em detalhes todos esses personagens. Terminou então? O que você vai fazer? Todos os seus dados da ordem crescente você vai colocar aqui nessa linha de defesa. Então, digamos esse 4 aqui, vai lá para cima, 3, 2, e a caveira vem para a sua reserva de caveiras. O que é isso aqui? No turno de outro jogador, se ele for te atacar, é essa linha aqui que ele vai usar para comparar se ele vai conseguir lhe causar dano ou não. Certo? E nota que essas caveirinhas aqui são muito importantes. A gente vai falar agora então um pouco sobre o combate. Existem dois tipos de armamentos. O armamento para combate é a distância que vai ter um dadinho branco e o combate corpo a corpo que ele não vai ter dadinho aqui. Mas ele vai ter esse símbolo aqui dizendo de combate. Que é uma habilidade. Bom, falando do combate corpo a corpo. Para ativar o combate corpo a corpo, você vai colocar um dado seu da sua reserva aqui no símbolo de combate. Certo? E mesmo que você coloque esse dado aqui antes, todas as suas ações vão acontecer antes do combate. O combate tem que ser a última ação que você tem que fazer. Certo? O que acontece? Você vai pegar e vai escolher um alvo. E aí, tanto você quanto o alvo vão rolar todos os seus dados. Ou seja, você vai ignorar aquela linha de defesa do atacante. Do defensor. Começando por você que está atacando. Você vai rolar todos os seus dados e vai colocar aqui. Aqui, no caso, eu tirei uma rolagem muito, muito, mas muito ruim. Porque eu quero números altos. Certo? Da mesma forma, o outro jogador vai rolar os dados dele. Eu vou colocar aqui do ladinho só para a gente poder comparar. Certo? Então, vou botar aqui um. Ele conseguiu tirar dados pior que eu. Então, aqui um. 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 E uma caveirinha. Primeira coisa que acontece agora. A gente vai comparar quem tem mais símbolos de caveira. E note que algumas cartas vão ter um símbolo de caveira embaixo. Mas esses símbolos são habilidades especiais. A gente vai comentar um pouquinho daqui a pouquinho. Mas, primeiro, a gente vai ver quem é que tem mais símbolos de caveira desses dados que a gente rolou. E aí? Cada caveira que outro jogador tiver a mais que um. Que um tiver a mais que o outro. vai ser um dano que aquele que tem menos vai tomar. Então, aqui está um a zero. Esse aqui vai tomar um dano. Mesmo eu atacando vou tomar uma retaliação. A gente vai pegar o menor dado que a gente tiver e vai colocar lá no nosso ferimento. Certo? Feito isso, esse aqui vai lá para a reserva de caveiras do outro personagem. A gente vai fazer, então, o combate propriamente dito. Que é comparar esses dados aqui. Para cada dado que eu vencer aqui, no caso, que o cinco venceu do um, eu causei um dano lá no outro jogador. Certo? Se empatar, nada acontece. Então, nesse exemplo de combate aqui, a gente causou um dano e sofreu um dano. Mas, por ter causado dano no outro jogador, a gente ganha um marcadorzinho aqui de caveirinha. Tá bom? Nota que eu ganho só uma ficha. Se eu tivesse causado três, quatro, cinco danos na pessoa, não quer dizer. A gente vai ganhar só uma ficha dessas aqui. Algo que não aconteceu nesse aqui foi o seguinte. Percebe que se eu tivesse tirado valores dois ou três, eu poderia transformar eles em quatro. Como eu tirei tudo um, eu tive uma rolagem muito infeliz. Mas, se eu tivesse tirado aqui um dois, por exemplo, eu poderia ter transformado ele num quatro. E aí, o meu ataque seria bem mais interessante. Poderia causar muito mais danos. Certo? Mas, aqui, a gente deu muito azar. Simulando, então, um combate à distância. diferente do combate corpo a corpo, o jogador defensor não vai ter que mexer seus dados e nem você. Você vai pegar a quantidade de dados que está escrito aqui em cima, dois no caso, os dados branquinhos são os dados de combate. Certo? Aqui, diz qual a distância que você consegue acertar, ou seja, eu só consigo fazer esse combate à distância se ele estiver no mesmo espaço que o outro jogador. Então, digamos que ele estava ali invisível, por causa da floresta, não quer dizer que eu estou no mesmo espaço que ele. Certo? E aqui, a gente tem uma habilidade. Se, nesse combate, eu rolar pelo menos um 2, eu causo dois ferimentos leves. O que são esses ferimentos leves? Ferimento leve é eu diminuir o dado do outro jogador. Vamos ver como é que funciona. Então, digamos que eu rolei os dados aqui, eu tirei, sei lá, um 5 e um 2, né? Porque eu, só para fazer o exemplo aqui desse esquema, vou até deixar a arma aqui do ladinho para vocês verem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá 5 e um 2, certo? Vou fazer a habilidade porque eu consegui ativar a habilidade. O que acontece? Eu diminuo até dois pontos dos dados. O ferimento leve, que é só esse sanguezinho, essa gota, a pessoa está sangrando, ela não se machucou definitivamente, né? E o que acontece? Eu vou diminuir o dado menor dela em um ponto, tá? Então, se aqui, por exemplo, fosse um 3, eu ia diminuir dois pontos, ia virar um 1. Como aqui é 1, eu vou diminuir um ponto, ou seja, como ele não diminui mais, ele vira um ferimento de verdade, tá? E eu ainda tenho que causar esse segundo. Então, nessa jogada, eu consegui causar dois danos simplesmente com a habilidade da arma, certo? depois disso, a gente vai fazer aquele esquema de verificar quem tem mais caveiras, certo? No caso aqui, eu não rolei nenhuma caveira e o jogador não tem nenhuma caveira aqui, né? Digamos que eu esteja atacando a eco. Então, ninguém tem caveira, nada acontece. Se alguém tivesse mais caveiras, aconteceria que nem no exemplo do combate corpo a corpo. Quem tem mais caveiras causa um dano no outro jogador, certo? Depois disso, a gente vai verificar os dados. Aqui, ó, 5 contra 5, nada acontece. 2 contra 4, nada acontece, porque aqui eu empatei e aqui eu perdi. E aqui, quem está atacando é que tem que ter maioria para causar mais dano. Então, nesse exemplo aqui, não deu muito bom, eu não consegui fazer ele da reload, a única coisa que eu consigo ganhar nesse exemplo é o marcador de ferimento, certo? Mas, se por acaso, a pessoa estivesse aqui com o número 1, o que acontece? eu teria dado aqui um dano, certo? Então, esse aqui iria para cá. Lembrando que quando vem aqui dá reload. E aí, ao invés de causar, de causar não, ao invés de ganhar a fichinha de ferimento, eu ganho direto uma fichinha de reload, certo? Ela vai lá para a minha track, né? No caso aqui, é a track da E, como vocês entenderam. Ela vai lá para a minha track, certo? Vê que ela é maior, então elas são objetivos maiores. E a miniatura do cara que, do personagem que eu ataquei, vai voltar para o tabuleiro dela, certo? E é mais ou menos isso aí que acontece no combate. São vários efeitos diferentes que a gente tem aqui. Deixa eu pegar aqui outros equipamentos para a gente dar uma olhada. Ó, aqui, por exemplo, essa arma aqui, se eu tirar o 2, eu já causo 2 ferimentos imediatamente. Eu não fico diminuindo o dado, eu pego o menor dado e já boto para lá. Então, ela é bem poderosa também. E ela rola 3 dados, né? Duas mãos. Essa aqui ataca até 2 tiles de distância. Ou seja, se a eco estivesse lá, 1, 2, eu alcançaria ela com essa arma aqui. Bem interessante. Olha essa aqui, essa aqui, ela tem bastante chance de causar, né? A habilidade. Então, para cada dadinho que eu acertar, eu vou diminuir, vou fazer esse sangramento no oponente. Então, se eu rolei aqui, por exemplo, 3, 3, 3 e 3, eu consigo fazer isso aqui duas vezes. Certo? Lembrando que também tem aqui o combate. Algumas armas, alguns equipamentos, vão ter aqui alguns ícones, esse aqui, por exemplo, de pesado, que vão dar algum efeito especial. A gente não vai entrar nos detalhes desses efeitos. Tem lá no Playered tudo bem certinho, tá bom? Enfim, são vários efeitos que a gente vai ter. Essa aqui, por exemplo, um dado, eu vou poder aumentar um ponto nele, né? Uma arminha de choque, enfim. Essa aqui tem também uma questão de ignorar a defesa. Então, são vários efeitos, são várias cartas que vão mudar um monte o jogo, né? E aí, a gente vai ter aqui um combate muito, muito... São várias cartas que vão mudar bastante a jogatina, mudar bastante o gameplay e a gente vai se caçando no decorrer da partida, certo? Bom, a partida pode acabar de duas formas diferentes. Ou um jogador ou uma equipe alcança o status de Superstar e vence imediatamente, tá? E aí, a gente não vai nem ver aquelas questões de final de jogo. Lembra aquelas, aqueles objetivos de final de jogo? A gente pula isso, porque ele já ganhou, não tem mais o que fazer. ou no final de uma rodada em que a última carta de evento ela foi resolvida, os jogadores vão proceder, então, para ver quem tem mais essas proezas aqui. Aí sim, eles vão ver aqui quem atingiu as proezas de final de jogo e aí, podendo ou não, ganhar mais troféus aqui e modificar lá a questão da vitória, certo? Bom, como essas pecinhas que a gente vai colocando lá são muito subjetivas, né? Pode ser que a gente fique lá e ache que está empatado, o manual traz aqui no finalzinho, né? O quanto que valeria, né? De quantidade de pontos cada tipo de fichinha. Então, se você, se tiver empatado, a gente vai pegar, né? E vai somar conforme as fichinhas que a gente tem. Uma fichinha que eu não falei ainda é essa aqui do espírito de equipe, tá? Se a gente constrói um equipamento, alguma coisa e o nosso colega de equipe está junto da gente, opa, saí do foco, e o nosso colega de equipe está junto da gente, a gente vai ganhar um espírito de equipe. Se a gente curar um colega de equipe, a gente também ganha uma fichinha de espírito de equipe, tá bom? Um último adendo, então, o último comentário que eu falei que ia falar do modo de caça-bandeira, diferente do modo normal que a gente vai ter a torre aqui, nos mapas de caça-bandeira a gente vai ter dois tiles especiais que são as bandeiras dos dois times, certo? E aqui, a gente vai ter esse marcador legal aqui da bandeira, né? Você vai lá, pega a bandeira do outro time e o objetivo é trazer a bandeira para o seu espaço, para a sua base, né? E também a gente não vai ter a questão dos paraquedas, você vai iniciar o jogo, né? Vai entrar no mapa sempre na sua base, então, se eu sou do time azul, vou entrar aqui na base azul, se eu sou do time vermelho, vou entrar na base vermelha, certo? E aí, diferente da trilha de famas lá, que a gente vai ganhando, né? O beacons vai ganhando o marcador de ferimento, lá, a gente vai ter o marcador de tempo, certo? E a gente, a cada rodada, ao invés dos eventos também, a gente vai botando o tempo lá, e acabou essas fichinhas aqui, é um jeito de acabar o jogo, tá? Não vou entrar muito em detalhes de como é, mas, eu achei bem interessante, né? Dar uma rejogabilidade maior para o jogo, né? Um modo diferente, onde o objetivo seja caçar as bandeiras e não necessariamente ficar coletando fama, né? Então, tá com um grupo maior, eu acho que esse aqui do caça-bandeira pode ser mais legal, mais interessante, do que todo mundo se batendo, se matando, né? Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? A gente tentou passar aqui mais ou menos por cima o compilado das regras, esse jogo aqui a gente recebeu da Conclave, então, muito obrigado aí, Conclave, por ter mandado o jogo aqui para nós. Tem aqui a expansão, então, pode ser, ah, Eduardo, mas que trilha amarela é essa? Que personagem é essa que não tem no meu jogo? Esse aqui são personagens das duas expansões, tá? Tem aqui o Butcher, por exemplo, também, esse personagem da expansão. Bom, pessoas, obrigado por assistirem o vídeo até aqui, obrigado para quem acompanha o canal, aqui está sempre ligado nos nossos reviews, nossos gameplays e nos nossos tutoriais. Espero que vocês tenham conseguido ter uma noção geral de como funciona o jogo, né? E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, pessoas! Tchau,